e fala pessoal tudo bem com vocês Deus abençoe a todos 22 de fevereiro de 2023 logo abaixo a linha férrea da Companhia Vale do Rio Doce e aqui está o anel rodoviário aí que circula aqui ao Vale do passo cidade de Timóteo coronel Fabriciano e Ipatinga pode lado aqui então sítio a área rural aqui e aqui pessoal é br-381 né como eu já disse aí anel rodoviário aí foi criado aí em 2005 ou prontas 2005 2000 e 2005 ficou liberado aqui esse trecho para que os veículos né que não fossem descarregar aí na cidade de Timóteo coronel Fabriciano utilizasse aqui como vocês estão vendo sentido eu ver que estão indo para Belo Horizonte ali à frente está a ponte logo na entrada de Timóteo no sentido aí quem está vindo de Belo Horizonte quiser entrar aí o Timóteo para o bairro Cachoeira do Vale a imagem bonita neste local já te convido para você fazer parte do nosso canal inscreva-se comente seu comentário importante a uma locomotiva aqui ó a Companhia Vale do Rio Doce e transporta aí no Brasil mais de 160 vagões carregando aí um minério de ferro a nossa região aqui é provida de duas siderúrgicas né a Perã e a Usiminas e o minério de ferro também é exportado aí para fora do país esta ferrovia aí conduz até Vitória no Espírito Santo então já te convido a deixar seu like nessa imagem exuberante aqui deste local pessoal vamos aqui retornar e mostrar a antiga BR-381 no perímetro urbano aqui de Timóteo onde está passando aqueles veículos ali ó há muitos anos funcionava a BR-381 todo o fluxo de veículo vinha aqui para dentro da cidade cidade de Timóteo no ano de dois mil e vinte e um devido às chuvas né no local aqui que houve um desprendimento aí de pedras é esse ponto central aqui que eu estou mostrando para vocês pedras obstruíram totalmente esta área urbana aqui de Timóteo cena aí que ficou inutilizável para veículos transitário pessoas que moram aqui nos bairros Santa Rita e Petrópolis tiveram que dar a volta mas aí a prefeitura juntamente aí com o DENIT vieram e resolveram paliativamente que o local foi feito um desvio né onde que está vendo essa carreta aí ó parada aqui foi feito um desvio ainda há um desvio aqui depois de um ano um ano e meio né que continua esse desvio aqui precário nesse local mas ajuda aí paliativamente as pessoas a passarem por aqui parei aqui para registrar para vocês e mostrar que o DENIT se encontra aqui no local fazendo aí a medição para fazer as obras aqui definitiva da BR mesmo sendo perímetro urbano aí mas aqui pertence a união esse carro parado aqui ó que vocês estão vendo é o carro aí do DENIT e vou levar vocês até na parte de cima aqui onde que essas pedras desprendendo vocês analisem aí se algum perigo aí dessas pedra continuar desprendendo aqui deste local tem várias pedras se encontra aqui aí e na minha opinião elas precisam ser removidas né e para evitar aí qualquer deslocamento delas aí na parte de baixo e olha aí e olha aí situação dessas pedras e aqui no perímetro urbano de Cachoeira do Vale em Timóteo e aqui está o perímetro urbano aí da BR-381 e hoje é considerada na chamada Avenida Belo Horizonte foram feitos quebra-modos para reduzir aí a velocidade dos veículos e aqui embaixo vamos ver onde que foi feito o desvio mostrar por esse ângulo onde está passando esses veículos aí onde que é o desvio e ali está o carro do DENIT então as obras irão iniciar aqui para a conclusão definitiva tanto na parte de baixo né pessoal como deixa eu mostrar aqui como na parte de cima também que deve ser feita aí ó para retirada dessas pedras que teve seu deslocamento porém elas estão paradas aí ó no caminho qualquer chuva né com mínimos tremores aí pode danificar aí os veículos estiverem passando por baixo se essas pedras rolarem um vídeo de atualização para vocês aí um vídeo de atualização para vocês aí e deste local aqui há muito tempo que eu não venho aqui faço um vídeo e deste local aqui muitas pedras foram removidas aqui na época né e ainda continua certas pedras vamos aproximar desse veículo aqui e mostrar para vocês veículo do DENIT DENIT FISCALIZAÇÃO foram colocados cascalhos aqui né o local é bastante movimentado ainda devido a algumas empresas que tem aqui no local Olha o tamanho aí das pedras Continua a beira Da ABR O sentido aqui é o sentido Para o bairro Cachoeira do Vale Cachoeira do Vale está logo ali à frente Pessoal, então é isso aí Fique com Deus Deus abençoe a todos Se você ainda não é inscrito Já te peço sua inscrição e seu like Que Deus possa abençoá-los Fica com essa informação nova Que o Danito se encontra no local Fazendo a medição Para que sejam feitas novas obras A recuperação do asfalto Em Cachoeira do Vale Em Timóteo Fiquem com Deus Fui 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 Tchau.